No caminho da felicidade. Senhor, a Tua luz no meu caminho guia meus passos ao longo da vida, pois sei que não estou aqui sozinho, mas sempre em Tuas mãos compadecidas. Senhor, eu sei que nessa estrada há muito espinho, deixando a minha alma tão dolorida, mas espero contar com Teu carinho nos momentos difíceis da partida. Senhor, Tua palavra traz verdades que nos ensinam a fé e a humildade para se alcançar com amor a Tua paz. Assim, o caminho da felicidade, com a luz divina da fraternidade, conquista o céu de nossos ancestrais. Tua paz. Sane, o caminho da felicidade chamalamual Tua paz. Apa a notified勢 trivas tem? Amém. 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 Inventa lessen I'll make my journey through eternity I'll keep the memory of you hanging inside For free your destiny Amém 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 Mas me may do Wait or say Goodbye